O secretário municipal de Queimados é preso por suspeita de mandar matar entregador de comida no Rio de Janeiro. Acompanhe os detalhes com Rodrigo Viga. Um secretário municipal de uma cidade da Baixada Flamenense foi preso nesta quinta-feira acusado de ser miliciano e encomendar a morte de um homem. O secretário de Transporte e Trânsito de Queimados, Maurício Batista Ferreira, conhecido como Maurício da Vila, foi detido sob acusação de ser o mandante do assassinato de um homem. A vítima foi identificada como João Marcos Coutinho Medeiros. Ele era entregador de comida e também seria usuário de drogas. Teria se recusado a atender ordens e determinações de uma milícia de um bairro de Queimados. João Marcos foi morto no último dia 20 de maio. Segundo as investigações da Polícia Civil, Maurício seria o chefe da milícia do bairro Vila Americana. A denúncia aponta que João Marcos andava com a moto fazendo barulho, com o escapamento aberto. Esse barulho era proibido pela milícia chefiada por Maurício, pelo secretário municipal de Queimados, que teria determinado o assassinato do entregador. Quatro homens fortemente armados chegaram de carro na lanchonete onde João Marcos trabalhava e começaram a atirar. Ele ainda conseguiu escapar, mas morreu logo em seguida. estava gravemente ferido. O mandado de prisão por homicídio qualificado e constituição de milícia privada foi expedido essa semana pela Justiça Fluminense. Pelo juiz Luiz Gustavo Marques, o secretário de Queimados, nega envolvimento no crime e com a milícia de um bairro do município do Rio. Rodrigo Viaga.